Gostaram da puxadinha desse Z8 no dinamômetro? Você sabe quanto de torque e potência tem no seu carro? Se você não sabe, a gente está aqui na Performance com uma estrutura completa para te oferecer no quintal da sua casa, a gente conta com sala de espera, temos também o nosso dinamômetro, obviamente, que é uma máquina mais moderna possível. Aqui a gente recebe clientes para fazer a simples aferição, clientes que vieram de outras preparadoras que não tem dinamômetro, você que tem gol quadrado, carro AP preparado, vocês são extremamente bem-vindos aqui. Você que é preparador e quer mostrar, agora é a hora de você chamar o seu cliente aqui para ele efetivamente ver o trabalho que você faz no carro dele. Todos os nossos contatos estão aqui embaixo e espero a sua ligação aqui.